Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Scar de Rei Leão, Vida Longa ao Rei. Só logo avisando, velho, eu não me lembro de quase nada de Rei Leão, porque quando eu vi eu era bem pequeno. Mas eu sei que esse Scar aí, ele é irmão do... creio que o nome do pai do Simba é Mufasa, né? Ele é irmão dele e meio que ele que matou o Mufasa e, porra, é um cuzão, tá ligado? Mas eu não me lembro muito sobre a história dele e vou ver agora. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já passou de 56 mil inscritos no canal, velho. Muito obrigado de verdade que vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês. Muito obrigado de verdade, mano. E lembrando de vocês, temos cinco vídeos de assim, de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me segue no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react o que vocês quiserem. Entra no nosso servidor do Discord, Google super simpático, receptivo, gente boa. E me segue na roxinha, na react, tudo junto, você me acha por lá. Lembrando que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá no canal do Papiros da Batata. E dito isso, vamos pro rap. Então, vamos que vamos. Já tô com o meu fone, rap do Scar, o Rei Leão, vida longa ao Rei, Papiros da Batata, Papiros da Batata, não sei. Em 3, 2, 1, play. Eu já contei para você como foi que ganhei a minha cicatriz? Não. Eu tinha quase a idade do Kyle na época, quando eu era o líder da minha guarda do leão. O Rei é um bom camarada, e o bom do homem irá adorar. Ah é, ele tem essa ligação com a Siena, né, velho? Não é, irmão? Não é, irmão? A cobra me picou bem no olho, e eu fiquei muito zangado. Mas como eu era o líder da guarda, com o rugido, aquilo já estava acabado. Eu corri para o meu irmão, e tudo ocorrido para ele, logo eu contei. Diz que eu tinha salvo a terra do reino, esperava os parabéns, porque ele era o rei. Ele somente riu da minha cara, eu não podia acreditar. Ele me deu um maldito apelido, eu me tornei escar. Mano, eita piga, velho. Sinto! Aquele que se esconde nas sombras. Sinto! Se vocês são irrelevantes, tá caísta diferente, é melhor se preparar. Então nós cheguei perto do cemitério de elefantes. Esse é! Esse é, velhinha, você foi avisado, agora virou palhado. Por tudo que eu passei, você irá cair no seu reidado. Você tá muito bom, mano. Eita, sou meu rei. Filho do rei nasceu, Mufasa, o trono ainda irá ser meu. Com paciência, com o meu grande irmão descendo das alturas pro seu filho. Eu deveria ter na reverência, ou sou seu tio. E folgado! Não vá para o local escuro, fora do reino. Lá é somente para os corajosos. E não se esqueça, esse vai ser nosso segredo. Eu espere aqui sim, vá aqui eu já volto. Não tenha medo, pois você está comigo. A demandada está iniciada. O Fasa, rápido, Sima está em perigo. Eu sou só você que vim para ajudar. Simulado! Eu não me lembrava quem botou a culpa no Simba, velho. Diferente, é melhor se preparar. Então nós cheguei perto do cemitério de Levante. Espera aí, está muito bom. Você! Foi amissado, agora irão valiar. Por tudo que eu passei. Tudo com você irá cair o seu reinado. Eita, o meu rei. Reino em Pasa e Simba, eu sou rei por direito. As hienas poderão fazer parte do reino. Se passou algum tempo desde a morte de Mufasa. A comida do reino cada vez mais escassa. Ele voltou. Oh, o nome! Oh, Simba! Mufasa? Não. Simba. Eu até subi e nem te ter retornado pra casa. Você matou seu pai. Eu esperava boas-vindas. Você viveu uma mentira pra nada. O que eu disse era uma farsa. Na beira do abismo, a verdade nunca contada. Eu matei Mufasa. Você é mais forte. Eu não consigo vencer. Foram as hienas. Eu não decidi. Pode me matar, mas diferente de você. Eu não vou fugir. Ser bom. Nossa, foi foda. Nossa, eu arrepiei, mano. Arrepiei, velho. Então, nós cheguei perto do cemitério. O telefone desse é o que eu tenho nunca que adoe assim, ó. Você foi avisado agora e eu paguei. Por tudo que eu passei. Tudo com você irá cair o seu rei dado. Vida longa ao rei. Mano. Caraca, que foda esse rap, mano. Eu adorei, velho. Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas no refrão, pareceu que o Scar tava cantando junto com as hienas, tá ligado? Tipo, era um verso dele e um verso das hienas. E eu achei isso muito da hora, cara. Porque, tipo, ele e as hienas são meio que, porra, tipo, parças assim, né? E, cara, eu realmente, eu gostei muito dessa música. Eu não me lembro de já ter reagido a algum rap do Papaios da Batata. Creio que já, mano, eu acho que do Friagem, do Bendez, né? Eu acho que era do canal dele, mano. E, velho, muito bom, mano. Tipo, ele incorpora o personagem mesmo. Dá pra perceber. E, cara, eu não achei que ia ser tão bom assim esse rap, sabe? Agora fez sentido a quantidade de pedidos que teve. E, realmente, mano, eu gostei muito. E eu não lembrava que o Scar era tão vacilão assim, mano. Bicho, é muito safado, velho. Como que pode? Tipo, assim, eu lembrava que ele era um vagabundo, tá ligado? Mas, tipo, eu não lembrava que ele ainda falou que foi culpa do Simba o pai dele ter morrido e espalhou isso pra todo mundo, tá ligado? E daí o Simba voltou, porra, putaço lá. Pelo que eu entendi, deu um cacete no Scar, tá ligado? Pelo que eu entendi, mas, porra... Aquele verso lá que, diferente de você, eu não vou fugir. E ele pulando, assim. Mano, velho, eu me arrepiei inteiro naquela hora, mano. Foi muito da hora, velho. De verdade, música muito boa. E eu realmente adorei, velho. Muito obrigado a todo mundo que pediu essa obra de arte. Que, porra... Eu não esperava isso, mano. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando o Scar jogou o Mufasa lá naquele precipício, ele realmente mandou um vida longa ao rei, mano. Quando ele tava caindo. Porque, cara, se ele fez isso, ele é muito vagabundo e muito safado, velho. E, meu Deus, mano. Tipo assim, eu gosto de personagem cuzão, tá ligado? E eu acho que eu vou gostar dele, inclusive, mano. Mas, velho... O cara foi debochado se ele mandou um vida longa ao rei, cara. Porra! Mas falando um pouco da música agora, velho. Eu gostei muito do jeito que o Papairo da Batata cantou essa música. Inclusive, eu achei muito parecida com o rap do Friagem que ele fez. Eu acho que o flow é muito parecido, se não é o mesmo. Tá ligado? Eu escutei aqui o rap do Friagem de novo e, realmente, mano... Tá bem parecido, tá ligado? Só que uma coisa que eu gostei muito é... Na real, eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que o refrão... As hienas participaram junto, tá ligado? Só que eu não tenho certeza porque já faz muito tempo que eu vi Rei Leão, saca? Mas eu acho que foi, mano. O beat ficou muito bom, velho. A mixagem ficou maravilhosa. A edição, mano... Aquela parte lá, eu não vou fugir com ele... Assim, vindo pra cima do Simba, velho. Eu achei muito foda. Combinou demais com a cena, velho. Eu gostei muito. Paguei pau pra essa edição, cara. Ficou muito bom, velho. Mas, enfim, rapazes, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos cinco vídeos de assim e de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conta o conteúdo de vocês. Me segue também no Instagram, rede social, que eu mais sou ativo. Entra no nosso servidor do Discord. Pô, você é super simpático, receptivo e gente boa. Vou fazer novas amizades. Isso é muito bom. Me segue na Rochinha, na iReact, tudo junto, você me acha por lá. E, mano, muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, link original reagido na descrição. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E, mano, tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo e falou.